A partir de amanhã os bancos começarão a inscrever os consumidores no chamado cadastro positivo. Essa medida vai formar o banco de bons pagadores, proporcionando a redução de juros de até 30% para os clientes que estiverem em dia com as contas. A ferramenta foi aprovada por lei em 2011. A previsão é que ela passe a ter efeitos em meados do ano que vem. Para entender melhor como esse cadastro positivo vai funcionar, eu converso agora com o diretor financeiro da Fê Comércio, Marcos Magalhães. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui levando informações a todos os capixabas. Marcos, para quem está em casa, conseguiu entender, ainda não entendeu, compreendeu bem o que é esse cadastro positivo? Olha, de maneira bastante simples é valer o ditado antigo que é separar o joio do trigo. Ou seja, primeiramente tem que dizer que não é uma medida impositiva, é uma medida opcional. As pessoas poderão, a partir de amanhã, fazer esse cadastro junto à rede bancária, no Espírito Santo e no Brasil inteiro, através dos caixas automáticos ou através do seu gerente de relacionamento. Mas o que ela avisa é separar o joio do trigo. Aí eu vou explicar. Por quê? Hoje, quando a gente fala que existem pessoas endividadas, existem também pessoas inadimplentes, que são coisas completamente diferentes. Então, o endividamento é normal de uma economia que caminha passos largos para entrar numa economia de primeiro mundo. Mas a inadimplência é que é um problema dentro desse endividamento. Ou seja, o cadastro positivo vai mostrar que separar as pessoas que devem, mas que pagam em dia, das pessoas que devem e estão inadimplentes. Então, para aquelas pessoas que devem, mas estão em dia com seus orçamentos, elas vão conseguir, junto ao sistema financeiro e também aos lojistas de uma forma em geral, não digo a você um tratamento diferenciado, mas melhores condições na hora de aquisição de um produto e de negociação de taxas de bancos, junto a créditos pessoais e créditos junto ao sistema de varejo, como num todo. E aquelas pessoas que são inadimplentes, que passam por um momento de dificuldade, terão também um tratamento normal, mas não terão esse upgrade, como a gente fala, de uma pessoa que trabalha e que paga suas contas em dia. Então, esse é o foco do Cadastro Positivo. Agora, Marcos, quem que pode participar e se inscrever? Quem está na dúvida, será que eu posso me inscrever, eu ainda não negociei a minha dívida? Quem que já está apto para chegar e se inscrever? Olha, todos estão aptos a se inscrever, porque como você mesmo falou no início da matéria, essa é uma legislação que só vai entrar em vigor ano que vem. Então, esse período que nós temos à frente é um período muito mais, entre aspas, de um cadastramento das pessoas ao novo sistema, do que já estar valendo como bom ou não pagadores. Então, esse é o momento de cadastramento, de pessoa se inscrever no plano. E aí, a pessoa tem até ano que vem, quando o plano efetivamente começar a funcionar, um prazo para colocar a sua vida em dia, que o torço que, por segundo semestre, como geralmente entra, décimos terceiros na economia, bonificações de final de ano, é uma época muito interessante para colocar a casa em ordem. Então, é uma boa notícia para quem está negativado, enfim, ele vai ter um prazo para poder se adequar e ainda se inscrever. Sim, como eu volto a falar, esse é o prazo inicial de cadastramento, de inscrição. Não está valendo ainda o cadastro positivo. Isso vai começar a valer a partir do ano que vem. Então, as pessoas se inscrevem e têm um tempo para poder se organizar, colocar a casa em ordem e usufruir das benesses que a lei vai proporcionar a todos os consumidores. Agora, os comerciantes também terão, nas lojas, nos estabelecimentos comerciais, acesso a essas informações? Sim, porque, inclusive, quando ele for vender um produto a prazo para um determinado consumidor, ele vai poder acessar as bases de dados das empresas que fazem esse tipo de serviço para ver se eles podem dar um desconto maior, se pode dar um parcelamento maior àquela pessoa. Porque, estando no cadastro positivo, o consumidor vai estar dentro de uma moldura melhor perante tanto ao sistema financeiro quanto ao sistema varejista de uma forma geral. Então, é interessante, é bom fazer. Eu vou fazer o meu cadastro positivo porque eu acho que, independente se a pessoa, onde ela trabalha, o que ela faz, todo mundo é um consumidor em potencial, como eu sou. Então, eu acho que eu fazendo essa minha inscrição, eu acho que todos devem fazer também. Agora, ações como essa também diminuem processos e ações na justiça, né? É, porque é um balizador. Você quebra o paradigma e tira as pessoas, como eu sempre falo, da vala comum. Você tira, você começa a segmentar o seu consumidor, você começa a segmentar as pessoas que estão no mercado comprando. Ou seja, todo mundo compra, todo mundo compra. Todo mundo paga em dia? Uma grande maioria, sim. Os que não pagam é porque passam por um momento difícil. Mas, se a gente puder, como varejista, como comerciante, saber separar, assim, o joio do trigo e poder dar uma atenção melhor ou uma condição melhor de venda a um consumidor específico, é bom para todo mundo. É bom para quem compra e bom para quem vende, porque também se exime de um certo grau de inadimplência naquela venda que você faz. Porque quando o cara deve, é ruim para todo mundo. É ruim para quem vendeu, é ruim para quem comprou e cria-se um trauma envolvido muito grande que não é bom para ninguém. Para a gente poder encerrar, Marcos, as inscrições começam amanhã e tem prazo para terminar ou não? Não, porque na realidade, como é um processo contínuo, ela começa amanhã. Então, mesmo que, um exemplo, a medida comece a entrar em vigor ano que vem, a pessoa pode, já ano que vem, quando começar a valer, também se inscrever. Como nós somos um país onde temos uma classe média apta ao consumo de mais de 100 milhões de pessoas, a gente pode pensar que quanto mais cedo se entra, mais cedo se analisa o crédito e mais cedo você vai ter acesso às oportunidades que o cadastro positivo vai gerar para as pessoas como um todo. E reforçando o cadastro positivo, para poder fazer parte, basta procurar as instituições bancárias. Inclusive, nos próprios craxas automáticos dos bancos, você vai ter a opção para se cadastrar no cadastro positivo. Vale a pena. Marcos Magalhães, diretor financeiro da Fê Comércio, muito obrigada. Obrigado pela atenção. Tome aqui à disposição.